Música Dinheiro chega às bancas no sábado com a nossa tradicional edição Onde Investir. No caso, Onde Investir em 2014, que vai mostrar para o leitor quais são as melhores alternativas para o dinheiro dele no ano que vem. Aproveitando que o ano que vem tem Copa do Mundo, a temática dessa edição serão as melhores jogadas para o seu dinheiro. Nós vamos mostrar como tirar o seu dinheiro da defensiva, como evitar a retranca da incerteza, como driblar a alta de juros e a inflação e vencer de goleada o Campeonato dos Investimentos. Música Aproveitando que a temática da edição é a Copa do Mundo, Nós fizemos uma edição de imagens muito caprichada. Nós estaremos mostrando para o leitor que o futebol é, sem dúvida, uma paixão popular nos quatro cantos do mundo. Nós estamos publicando fotos muito interessantes, mostrando autênticas peladas. O leitor vai poder ver que crianças, velhos, adultos, homens e mulheres, todos adoram o futebol. E ninguém resiste àquela tentação de sair correndo atrás da bola, seja num campinho de várzea, seja mesmo numa ruazinha acidentada de uma cidade pequena. É uma edição que trará uma grande variedade de informações sobre diversos tipos de aplicação financeira. Vamos falar de previdência privada, vamos falar de dólar e também vamos mostrar alguns itens imprescindíveis para que você passe a Copa de 2014 em grande estilo. Música 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 Música